Imagens agora de um acidente fatal que aconteceu também nessa madrugada, nesta madrugada na MT246, olha aí ó, no trecho entre Jangada e Barra do Pugris, olha só como é que ficou o carro. E o motorista, identificado como Wanderson Weberis de Oliveira, 34 anos, jovem, 34 anos, ele perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou o carro. Uma ambulância da concessionária Via Brasil ainda esteve no local, mas constatou a morte do motorista no acidente. No carro foram encontradas ferramentas usadas em trabalhos de refrigeração. Triste, né? Será que ele estava com sono? Será que estava cansado? É só agora também o Instituto Médico Legal que vai poder fazer o levantamento. Mas a única coisa que a gente não controla, né? A gente controla o xixi, a gente controla o número 2, a gente controla a dor de dente, a dor de cabeça, a dor nos dedos, a dor no cérebro. Agora, o sono não. O sono quando vem apaga o cérebro e quando apaga você pensa que foram segundos, mas na realidade foram minutos e aí você acaba, infelizmente, morrendo em um acidente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí